Música Continuando o nosso programa, agora falando um pouquinho sobre o cantor sertanejo, Fernando Ranolfi, dando essa oportunidade também para a gente conhecer um pouco mais o trabalho dessas pessoas que estão aí ingressando nessa carreira artística, buscando até mesmo mostrar e apresentar um pouco mais dos trabalhos musicais. Fernando, seja bem-vindo aqui no Nova Manhã, viu? Obrigado, eu que agradeço o espaço, obrigado, Vanessa, pelo carinho. É sempre um prazer mostrar o trabalho da gente que está começando agora para todo mundo. Então vamos conhecer um pouquinho da sua história. E aí, como que surgiu, que você percebeu essa vocação, surgiu a partir de quando? Como que você falou assim, olha, vou largar tudo e vou ser cantor sertanejo? Ah, na verdade eu comecei, engrenei na música com oito anos, né? E de lá pra cá eu não parei mais. Com quatorze anos eu já comecei a ser um cantor da noite, tocar em bares, banda de baile. E aí fui pegando o gosto cada dia mais e aí não parei mais. Todo mundo, ah, você canta bem, você é legal. Na verdade diz que não se descobre cantor, mas já nasce cantor, né? É, tem uma coisa diferente. A gente que gosta de cantar e tem uma coisa diferente que não tem como explicar, na verdade, entendeu? É uma coisa que a hora que você está num lugar e toca uma música, você pensa, puxa, eu cantando aquela música vai ser legal. E isso vai indo quando você vê se já está cantando e tocando. Já está envolvido na situação, né? Já está envolvido e não para mais, né? E existem aquelas coisas, né? Tipo, é complicado você chegar na sua mãe e falar assim, mãe, eu quero ser cantor. Infelizmente ela nunca espera isso. E aí você chega e fala, eu quero ser cantor. E ela fala, meu Deus, será? Aí acontece e você vai seguindo em frente. E como que foi o seu primeiro trabalho e a sua primeira experiência? Já como cantor, já praticamente assim, profissional. Olha, minha primeira experiência foi em banda de baile, tocando em baile, né? Que a gente tocava das 11 às 4 da manhã. Então tocava de tudo, né? E foi bacana. Eu tive que me aperfeiçoar, na verdade, em muitas coisas que eu não gostava de cantar na época. Mas assim, que teria que cantar e se vestir e tudo mais. E que canto até hoje também em algumas bandas e tal. E que agora, devido a esse trabalho paralelo sertanejo meu, eu parei e estou engrenando agora no sertanejo agora. Mas assim, foi bem bacana e foi aos 14 anos de idade. Você é natural de onde? Eu sou de Monte Azul Paulista. Então você mora lá atualmente? Moro lá atualmente e faço shows, né? Show da região? Ausente, mas moro lá ainda. E quais são os locais onde você mais faz show? Olha, na região aqui eu faço em Ribeirão, faço em Marília. Faço muito no litoral também. Santos, Praia Grande, estive em Goiânia. Onde me chamar, eu vou, entendeu? Eu faço bastante shows, sempre em festa de peão, algumas casas de show sertanejo, programas de rádio que me chamam também. Eu estou... Onde me chamar eu estou dentro. Uma das questões que eu gostaria de saber de você, e às vezes eu pergunto para os cantores que estão aqui, qual que é a maior dificuldade que vocês enfrentam no dia a dia, enquanto na carreira, na busca, na verdade, desse reconhecimento do público? Olha, infelizmente, você tem que ter uma condição financeira um pouco privilegiada, porque tudo é caro, né? Divulgar o trabalho é caro? Divulgar o trabalho é caro. Existem muitos bastidores que a gente fala, entendeu? É muito caro para você gravar um disco, um material perfeito, que seja um DVD ou um Blu-ray, alguma coisa, é muito caro. Então, você não pode sair gravando qualquer coisa e ir para passar para o público, entendeu? Você tem que gravar um material, mais ou menos, que esteja num gabarito avançado, entendeu? Então, isso é caro, isso cria uma dificuldade, entendeu? De você divulgar o seu trabalho, de você fazer isso, mas você tem que persistir, entendeu? Tem que persistir. Eu mesmo tenho 19 anos de noite, que a gente fala, né? De bandas e tudo mais. E eu estou no meu segundo CD agora e ainda não atingi o que eu quero atingir, a meta que eu tenho traçada, entendeu? Que é cantar com alguns nomes da música setaneja. E ao longo desses anos, você percebeu que é preciso se aprimorar e se adequar até a ritmos que muitas vezes você, como você bem disse, teve que... Sim, demais, demais. Às vezes você tem que se adequar a algumas coisas que você não gosta. Então, de repente, você não gosta de uma música e ela está fazendo um sucesso, no teu show você tem que cantar. Devido a gente não ter um nome de expressão, então nós temos que cantar alguma coisa para prender o público ali, até para a gente mostrar o nosso trabalho. Então, você tem que se adaptar a algumas situações engraçadas, que a gente depois tira a onda com a banda lá e tudo mais. Mas é legal, mas é bacana. Você está no segundo trabalho, segundo CD, e neste CD ele é composto por quantas músicas, quantas faixas, como que você trabalhou esse repertório, você mesmo escreve as músicas? É, esse CD ele chama Fernando Ranolfi, A Voz que Encanta o Brasil, que surgiu de uma brincadeira, na verdade, de um amigo nosso lá do litoral, que começou a dizer, pô, a sua voz, cara, a sua voz vai atingir o Brasil, você tem talento e tal, aí a gente pegou e pôs isso no disco. O CD tem 16 faixas, 6 composições minhas e 10 covers da música sertaneja, sucesso da música sertaneja que estão tocando aí no momento, e 6 músicas minhas. Eu até estou aqui com alguns CDs, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui, olha, A Voz que Encanta o Brasil, Fernando Ranolfi, e deste trabalho, qual é a música que você está executando, que você está realmente fazendo ela carro-chefe? Olha, eu gosto das 6 músicas que estão aí, minhas eu gosto, entendeu? Mas assim, tem uma que está tocando muito no rádio, que é a música Se Não Quero Me Amar, que é a faixa 5 do disco, é uma música interessante, que a galera está gostando bastante. E essa é a música de trabalho? Essa é a música de trabalho que eu estou trabalhando agora no rádio, em shows também a gente está fazendo ela. E aqui então, dessas 16 músicas, você tem um repertório mesclado no ritmo de sertanejo, universitário. Sertanejo, a Rocha, Guarânia, Vaneirão, nos shows também a gente toca até algumas coisas diferentes, também a gente gosta de cantar um crew dance, uma coisa diferente no show também, entendeu? Mas a gente toca de tudo. Tá, nós vamos fazer o seguinte então, Fernando, eu gostaria que você escolhesse uma música só para dar uma palinha para a gente ir para o intervalo e vamos voltar depois para conhecer um pouco mais das músicas, onde você vai ter a oportunidade de cantar um pouco mais para a gente. Beleza, eu vou fazer a música de trabalho então aqui, para todo mundo que gosta de um sertanejo, aí essa é uma música boa, música que está tocando, beleza? Mais ou menos assim. Se não quer me amar, diga logo de uma vez, não deixe o tempo passar, se não mais vai voltar, não posso ficar aqui, vendo a solidão me levar. Eu já fiz de tudo por você, só você não vê, te amei mais do que eu, mas tudo se perdeu, acabou, tudo bem. Se não quer me amar, diga logo de uma vez, não deixe o tempo passar, se não mais vai voltar. Lábios de caminho, beijo de hotelã, pele de maçã, cheiro de jasmin, sorriso inocente, a me iludir. Lógio de sedução, você é a canção mais vinda que ouvi. Minha loucura, minha ternura, assim eu soubesse escrever. O quanto eu te amo, o quanto eu te adoro, esta canção seria pouco pra dizer. Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você. Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você. Lindo! Fernando Ranolfi. Sabe o que me lembra muito? A época que eu trabalhava em rádio, trabalhei por 20 anos praticamente em rádio. E era muito pedida essa música e é pedida até hoje, né? Sim, até hoje. São músicas que fizeram sucesso e vão ser sucesso eternamente. É o que eu falo, não é uma música descartável, né? É uma música que vai ter um milhão de anos e ela vai estar tocando do mesmo jeito, com o mesmo sucesso. E é verdade. E passe o tempo, as novas gerações também vão aderindo. Vão ouvindo, vão gostando. Hoje você passa, você vê uma recadinha. Tio, toca Mato Grosso Matias, toca Minha Análise Henrique, então são duplas que não vão perder o encanto nunca. E olha, lembrando também que tem essas músicas aqui no CD do Fernando Ranolfi, que inclusive ele deixou aqui pra gente alguns CDs que nós vamos sortear durante o nosso programa. Não hoje, mas nós vamos ter um dia aí pra sortear todos os CDs que os cantores que estão passando aqui estão deixando pra gente oferecer aos telespectadores. Fernando, e é bom você estar falando isso pra mim aqui nos bastidores, o quanto é importante também ter essas músicas junto no CD, não é? É porque na verdade, assim, nós não somos um artista ainda consagrado e que pode falar assim, não, eu vou gravar um disco hoje só com músicas... Que já tenha um nome próprio. De autoria minha. Então você tem que fazer uma coisa, um atrativo do que mais ou menos você vai fazer no show. Então você pega aí uma música de um Mato Grosso, uma rocha que tá tocando no momento, então tu bota no disco e a pessoa fala, pô, tem essa música, tem aquela. Aí a própria pessoa acaba ouvindo a sua música por causa de uma outra música de sucesso que você colocou, entendeu? E até conhecendo um pouco mais o seu trabalho. Conhecendo um pouco o seu trabalho, entendeu? Dá pra você cantar um pouquinho pra gente essa garra-garra? É muito boa essa música, né? Essa música é uma música do bonde, né? Aviões de Forró. E a gente trouxe no estilo sertanejo um pouquinho, né? E é bacana também. Vou abusar de você hoje, um pouquinho de louquinha. Tem como Isso pra gente mostrar que tem tudo no CD também Viu, gente? Na verdade já agrada aos adultos e também a garotada que curte, né? E é claro, assim, juntamente com uma banda que me acompanha também Durante a tua apresentação dos shows, você tem uma banda já? Sim, batera, guitarra, baixo, sanfoneiro legal, violão, percussão Ah, então é uma equipe toda que te acompanha Sim, sim, é um show bem bacana que a galera pode levar pro rodeio, pra sua festa Que vocês não vão se arrepender, a galera é nota mil Mexe e tira a galera realmente pra dançar e pra agitar Sim, sim, tira a galera Tipo, a gente toca os modão, mas toca o arrocha, o sucesso que tá no momento A gente não tem, tipo, discriminação Ah, não, vamos tocar isso, não vamos A gente toca de tudo que tá no sucesso, entendeu? E mais, é claro, alguns modão, algumas coisas que a galera gosta E agora eu gostaria que você passasse pra gente, então, um telefone de contato pra shows Sim, com certeza Ó, o telefone é comigo mesmo que você vai falar, tá? 017-91-13-6842 Ok? 017-91-13-6842 E também tem o telefone fixo, 017-3361-2192 Fernando Ranofre, faça do seu evento um show, uma banda completa, muita moda bonita A rocha e vamos chegar ao bambu A voz que encanta o Brasil Opa! Eu vou encerrar o programa de hoje aqui no nosso estúdio, momento de entrevista Pra você também mostrar um pouquinho a sua música de trabalho Com certeza Já que você vai trabalhar essa música neste CD Música bonita, hein, gente? E que vale a pena Música bonita Que bom! E quem quiser também pode, tem algum site, algum vídeo no YouTube Tem o site, tem o site que a galera pode conferir, ó www.fernandohanofre.com.br Só entrar no site que tem as fotos, tem a agenda Tem downloads pra galera baixar as músicas minhas lá no site Pode entrar lá que é um site muito bom, entretenimento legal E no YouTube também tem alguns vídeos Fernando Ranofre, é só digitar que vai aparecer a música de trabalho minha lá Curte lá, entra e me dá uma força que eu preciso trabalhar, gente Vamos lá, então Nós vamos encerrando aqui com o Fernando Ranofre Essa música que você vai cantar é a... Se não quer me amar, é a música de trabalho Então vamos lá Vamos lá, então Parabéns e sucesso Obrigado, vai ver Se não quer me amar Diga logo de uma vez Não deixe o tempo passar Se não mais vai voltar Não posso ficar aqui Vendo a solidão me levar Eu já pedi tudo por você Só você não vê Te amei mais do que eu Mas tudo se perdeu Eu já pedi tudo por você Só você não vê Te amei mais do que eu Mas tudo se perdeu Acabou Tudo bem Vou seguir sem você Acabou Mas estou Por quem em você ficou Se não quer me amar Diga logo de uma vez Não deixe o tempo passar Se não mais vai voltar Não posso ficar aqui Vendo a solidão me levar Se não quer me amar Diga logo de uma vez Não deixe o tempo passar Se não mais vai voltar 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 Se não mais vai voltar